E aí pessoal, bora para mais um unboxing aqui no canal, dessa vez eu vou trazer para vocês a JBL Boombox 3. Gente, foi um unboxing super improvisado, porque essa caixa chegou para mim aqui de noite, não é minha, de um amigo que ele trouxe para poder me mostrar. Assim que ele recebeu o pacote, já ficou ansioso, queria porque queria que eu visse, eu já aproveitei para gravar aqui o unboxing e colocar no canal para vocês. Não reparem que o unboxing não é muito bem produzido, mas o mais importante que vocês estão recebendo é o conteúdo que vem na caixa e as informações do produto. Ela vem com essa caminha aí em cima e é enrolada num pano tipo uma napa, que enrola toda a caixa para poder proteger de arranhão. Dentro da caixa, gente, a gente encontra aí uma caixinha de papelão, deixa eu afastar aí um pouco as coisas para poder abrir para vocês, e a gente confira o que tem dentro dessa caixinha menor. Logo de cara eu vejo que são os manuais e alguns papéis de informação, que vem em toda a caixa de aparelho eletrônico. Algumas informações técnicas, algumas informações sobre o uso. Aí de cara a gente já encontra o cabo de energia, lembrando que tem uma particularidade, a gente só usa o cabo para poder carregar a caixa. Diferente das outras gerações, essa caixa não precisa do carregador para poder a gente conectar uma tomada, já embutido dentro dela. É um cabo um pouco comprido, eu depois abri e vi com calma, tem uma boa qualidade. E aí vamos para a caixa em si. Tirando essa proteção dela, a gente já percebe que é um produto bruto, pensa num produto bruto pesado e muito bem construído. Mais informações vocês vão ver no review, valeu? Então, vamos...